Oi, meu nome é Gabriele e eu estou aqui no Estadão para falar sobre autismo no mercado de trabalho. E hoje eu vim trazer três dicas para ajudar as empresas a se tornarem mais inclusivas para as pessoas autistas. Dica número 1. Busque informações. Quando conhecerem sobre o autismo vão quebrar vários estereótipos sobre o tema. Dica número 2. Simplifiquem o processo seletivo. Quando as empresas adaptarem os processos seletivos vão entender que não faltam autistas para as vagas, faltam oportunidades. Dica número 3. Estejam dispostos a adaptar o ambiente de trabalho. Reuniões mais rápidas, menos barulho, menos metáforas já ajudaria bastante quem tem autismo. É isso. Tchau! Tchau!